Gente, fiquei apaixonada, que tal o ponto verde ali, olha, tá preparando mais um vaso lá, ela continua, viu gente? Quem gosta de flores, quem gosta de plantas, é assim mesmo. Depois de todas aquelas flores, aí nós vamos falar sobre relacionamentos e traições. Tudo a ver, nada a ver, o que você acha? Eu sempre, quando uma pessoa, né, costuma ganhar flores em momentos que não tá esperando, dados que não tem o costume, aí já fala assim, será que aprontou alguma coisa? Será que aprontou alguma coisa? Por isso que eu estou aqui hoje com a Alessandra Silva, a Lê, que é sexóloga, a Elisabeth Maragon, psicóloga especialista em terapia de casal e família pela PUC, né, aqui em São Paulo, que é a Beth. Meninas, sejam bem-vindas. Roda de mulheres! Ei, mulherada poderosa, pode aplaudir vocês! Meninas, e aí, hein? Relacionamentos e traições. Como que é? Dentro do trabalho de vocês, esse é um assunto... Muito importante, né? Muito importante, que a gente tem que falar, tem que fortalecer essas mulheres, tem a dependência emocional, vamos falar de tudo, meninas. Ótimo. E achei interessante estar numa mesa cheia de doces, né? Porque os relacionamentos começam assim, sedutores, né, aguçando os nossos desejos. Tudo que eu sonhei. Tudo que eu sonhei. Aí depois, a gente vai vendo os ingredientes que tem dentro daquilo que convida. E aí, gente, vocês aí como especialistas, então, vou fazer umas perguntas básicas pra gente dar uma esquentada nessa roda. Você que tá em casa, tem um relacionamento bacana? Tem, sente falta de alguma coisa no seu relacionamento? Tem alguma curiosidade, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma interrogação? Porque às vezes você tá num relacionamento, você tá vivendo uma situação que você tá meio na dúvida. Nossa, será que isso é bacana? Será que isso não é bacana? Aproveita, tem um dos especialistas aqui que vai esclarecer a sua dúvida. Então, vamos lá. Terapia de casal funciona, ajuda, salva relacionamentos ou não? Ou só quando a pessoa, o casal, decide que querem continuar juntos? Uma ótima pergunta. A gente tem a sensação de que o terapeuta de casal, ele é casamenteiro. É, porque joga pra cima de vocês a bomba, né? Na verdade, nós somos especialistas em trabalhar relações e fazer com que as relações sejam saudáveis. E às vezes, chegam casais pra busca de terapia e que a gente percebe ao longo do processo que aquela relação não é saudável pra nenhum dos dois. E que o melhor é cada um seguir a sua vida, né? E quando fala esse momento, uma profissional deve ser chute na canela, né? Menina, se vocês quiserem tomar um cafezinho, comer um doce, a mesa é presta pra vocês, viu? Mas geralmente é um processo em que o próprio casal, ele vai percebendo, né? À medida que ele vai pondo em questões o que o pai sofreu, o que está desgastado e o que ele quer pra ser feliz. Que é um processo individual compartilhado. Sim. Eu acho importante que é ressaltar também que a terapia ajuda pra essa finalização leve. Às vezes, a terapia vai funcionar e vai ficar um diálogo mais fluido, vai dar certo a relação. E às vezes, eles vão pra terapia e vão ver, olha, não dá mais. Mas faz aquela finalização tranquila, sem grandes brigas. Os dois viram que tinham a necessidade de ir pra terapia porque fica naquele si. E se eu não tivesse feito a terapia? É. Vale toda tentativa, né? Vale toda tentativa. Vale pra salvar um relacionamento. Então, termina ali de uma forma mais leve, eles vendo que fizeram tudo. E, geralmente, numa amizade, né? Num lugar ali mais tranquilo, menos turbulento do que se fosse terminar, sem talvez ter buscado a terapia. Então, a terapia ajuda pros dois casos. Gente, mas tem... Mas salva também. Salva também? Salva também. Quando você põe as questões... Quando as duas pessoas que chegam a um desgaste, geralmente a gente percebe que é o diálogo. Salva também, não tá conseguindo falar. Sim, é o diálogo. A questão da comunicação. Como comunicar com homens, hein, gente? Por favor, dá uma aula aí, meninas. Porque, ô, raça difícil, tem que falar, hein? Nossa, a gente tem que ter paciência. Eu acho que é a primeira coisa. Mas eu vou te falar, Nani, as questões que a gente percebe em relacionamentos héteros, relacionamentos homoafetivos também. Sim. Porque o maior problema de um relacionamento é a falta da comunicação. Mas mulheres gostam de DR, de conversar, de diálogo. Tem um momento certo, um lugar certo para essas DR, para ser uma coisa mais leve? Porque o homem não gosta. Nós sabemos, cientificamente comprovado, que o homem fala, sei lá, 60, 65 menos do que a gente. Sim. Então, assim, e a gente, né? A ideia é esse momento, assim, para dialogar. Um momento leve, a gente conversando, trocando ideia, um jantar. Porque é um momento para conversar. Se eu já vou... Olha, tem um negócio para falar para você, viu? Pronto. Ali a pessoa já se armou, ali a pessoa já não quer mais conversar. Então, os diálogos, eles têm que vir nesses momentos aqui leve, em que a gente está bem. Olha, o importante é eu pontuar como eu me sinto. Não culpabilizar o outro como eu me sinto. Isso faz muita diferença. Tem muito isso. Você jogar tudo o seu em cima e acha que o outro é responsável pela sua felicidade. Exato. Você é responsável pela sua felicidade. O problema é a gente ficar depositando tudo nosso, tudo que a gente tem, nas mãos de outro. Perfeito. Tem pessoas que nem se conhecem. E quando não consegue ter esse diálogo e não tem mais momentos leves, aí entra a necessidade da terapia de casal. Para ter ali um profissional que vai facilitar o ouvir e o falar. Eu saber a hora de falar e eu conseguir ouvir o que o outro está dizendo. Por quê? Quando está no desgaste, esse diálogo não existe mais. Só fica aquilo que a gente chama de disputa em escalada. Eu falo e o outro quer ganhar o que eu falei e vira uma competição de quem tem mais razão. E no fundo, nenhum dos dois, porque não é um jogo, não é uma disputa, é um relacionamento. É, mas o homem é mais difícil gostar de diálogo, de conversar. Isso é ensinado, né? A questão dos sentimentos. É um machismo implantado, gente. Nós vivemos uma sociedade machista e a gente sabe disso. É isso mesmo. O homem acha que qualquer coisa é que... Ah, paciência. Falar de sentimentos já é muito difícil para os homens, né? E não é biológico. A gente precisa deixar claro que isso é estrutural. Desde pequenininho lá, o homem não chora. Não faz isso. O homem não faz isso. O homem não faz aquilo. Então, para um homem chegar e conversar com a esposa, com a namorada, com a parceira sobre o que ele está sentindo, é muito difícil. E muitas vezes é sinal de fraqueza. Isso. E cria os homens que tem que ser... Porque é aquela coisa de ter que ser o provedor, o que dá a palavra final. E como assim ele vai parar para falar coisas que ele está sofrendo? O homem não sofre. É socialmente estruturado isso. E por nós mulheres também, inclusive. Viu? Quando o pequenininho lá... É nosso trabalho enquanto mães. Quando o pequenininho lá... Não, filho. Pode chorar. Porque a gente... Homem usa rosa. Pode fazer tudo. O homem usa rosa. As mulheres... Eu falei isso ontem aqui. Eu falei... Nós temos que tomar muito cuidado, nós que somos mães, é que eu tenho duas meninas. Então, assim, nós que somos mães, que a maioria, não que seja todos os casos. Tem muitos pais, só o pai que cria, a avó que cria. Mas a gente está falando quando... Que a maior parte já são as mães mesmo que ficam nessa coisa da educação do filho. Então, a gente tem que tomar cuidado como que nós, mulheres, educamos esse homem. Como que a gente gostaria de ser tratada? Exato. Porque a gente vem fora do país, né, minha irmã mora na Austrália há 40 anos. Então, assim, é totalmente diferente, gente. Nos Estados Unidos, eles ajudam, eles participam, eles trocam fralda, eles acordam para dar mamadeira para o bebê. Eles são ativos quando têm filhos. Aqui parece que é a mulher só. Sim. Eu atendo pacientes fora do Brasil, pacientes brasileiros fora do Brasil. O comportamento do brasileiro fora do Brasil é diferente dos brasileiros morando no Brasil. Essa coisa do ajudar, do ser parceiro. Não é não ajudar, é do ser funcional, do participar. É tudo muito diferente. Mas é uma questão de valores. Valores que a gente precisa desde a eternidade e ali trabalhando. Que é a empatia, é você ser solidário, você se colocar no lugar do outro, né? São valores que a gente vê. Quando que você começa a preparar um indivíduo para se relacionar afetivamente? Quando ele nasce, né? E dentro de casa ele vai ter os exemplos de como se relacionar ou não. Por isso que é importante desde pequenininho a gente ir ensinando a questão da comunicação verdadeira e dos valores. Só uma pergunta, nos dias de hoje, que essa internet dominou, que está tudo em internet, né? Essa era digital, tudo. E aí, isso esfriou um pouco os relacionamentos? Porque tem muita gente que eu vejo namorando. Eu não tenho nada contra também, não. Hoje em dia a gente já tem que falar também, porque não cancela. Eu não tenho nada contra. Cada um faz o relacionamento que quer, do jeito que quer. Para mim, não diz respeito à minha vida. Mas é só como questão mediante duas profissionais. Então, essas expectativas demais, e coloca assim, estou namorando à distância, namoro só virtual. E aí, gente? A internet hoje, para mim, é uma das pautas mais que vem para a terapia. Porque assim, estamos namorando. Você colocou no Instagram? Você colocou no Facebook? Você atualizou seu perfil? Eu postei uma foto com você, você não compartilhou. Curtiu a foto da fulana, da ciclã? Menina, eu não estava stalkear tudo para ver. É uma questão assim, muito... Nossa vida é uma extensão. A internet, melhor dizendo, é uma extensão da nossa vida hoje. Então, é difícil não dizer que as pessoas que estão se relacionando, isso vai atingir se você não deixar isso público na internet. Para algumas pessoas isso é muito importante, porque é uma extensão da nossa vida. Então, não tem como dividir hoje vida pessoal na internet. Eu comecei o consultório, comecei a atender casais antes do WhatsApp, antes do Instagram, das redes sociais. E aí, eu fui acompanhando essa evolução. E é um impacto imenso, imenso nas relações, porque é o eu, você e o nosso. E o nosso hoje não é mais só com quem você convive. São várias pessoas que estão conectadas. Traição, Vitor, é traição para vocês? Depende. É, depende. Fiz a pergunta e joguei a bomba. Traição virtual, tá lá. Você pega seu marido lá de namorinho, tal, empolgadinho no notebook. E aí, é traição ou não? Tudo depende do acordo que aquele casal estipulou quando começou o relacionamento. Mas antes não tinha essa internet tão... Tão acessível. Por isso que foi uma evolução e os casais também foram aprendendo a se relacionar com toda essa conectividade. E fazendo combinados em cima disso. E quando não tem combinado, ruído na comunicação. Aí que é complicado. Aí pode surgir o sentimento de traição, pode surgir uma série de questões. E é importante a gente dizer que relacionamento monogâmico, se a gente for falar de não monogamia já entra em outra pauta. Vamos falar de monogâmico. É um acordo. Então eu acordei com você, que a gente vai fazer dessa forma. A gente vai se relacionar afetivamente e sexualmente só essas duas pessoas. Então o que é traição para algumas pessoas, para as outras não é. Por isso que eu preciso de um acordo dessas duas pessoas, para chegar a um senso comum de que falar na internet, um flertezinho, ah, para mim é traição. Não, para mim não é. Essas duas pessoas precisam estar conectadas com isso. Porque senão, fatalmente em algum momento vai dar briga. Porque, ah, curtiu a foto de não sei quem. Vai lá e já vi. Em vez de estar o quê, a dita cuja que está curtindo. Hum, aí já falou a briga. Eu tive um grande número de casais que me procurou quando começou o WhatsApp. Porque logo começou o WhatsApp, começaram os grupos masculinos de disseminar vídeos de cunho sexual. E aí, muitas mulheres se sentiam traídas. Porque o seu parceiro estava ali assistindo filmes de cunho sexual e não estava a convidando para participar. Percebia que ele a buscava menos sexualmente. Então isso virou um grande problema. Também aí, né? Então, aí entra na particularidade de cada um. Algumas sentiam como traição. E muitas outras, é um vídeo que ele está compartilhando com amigos. Tudo depende do significado. Tudo é o combinado, gente. Tudo é o combinado. É o acordo. Olha, se você quer ter dois namorados, três namorados, quatro, se vocês topam. Eu já entrevistei, enfim, 16 anos neste programa. E 36 é o vídeo. Eu entrevistei tudo o que vocês pensaram na vida de vocês. Eu já entrevistei. Já veio uma mulher aqui. Quer trazer ela aqui, Dai. Trazer ela aqui, uma convidada veio aqui. Que ela tinha cinco, o Santos lembra, cinco pares de namorado. Relacionamentos namorogâmicos. Rapaz, você era muito rapaz. Eu olhei e sabia, rapaz, mas cinco pares, Daiana. Cinco pares. Então, assim, hoje... Tudo que é combinado. Tudo que é combinado era o casal. Então, assim... E tem que fazer bem para os dois. Sim. Porque, às vezes, aí a gente entra na questão do relacionamento abusivo. De um, do casal, aceitar o que o outro quer para se manter na relação pela dependência emocional. E é muito importante a gente dizer, dividir nessa pauta que as mulheres tendenciam muito a fazer isso. Sim. Então, abrem a relação para manter aquela pessoa, aquele homem. Ela não quer viver aquilo, ela não quer um trisal, ela não quer homenagem. Ela vai viver aquilo para manter a relação. Se violenta. É uma violência. É uma dependência emocional. Porque, como que fica essa cabeça depois? E uma mulher, a gente não fala de traição, já que nossa pauta também é traição. E uma traição, como que fica a mente? Tanto do homem e a mulher. Como que fica isso? Você sabe que nós temos as grandes dores do ser humano. Porque a gente vive como se fosse todo mundo monogâmico, e não é. Não é. E o divórcio e a traição, eles estão eleitos como as grandes dores dos seres humanos. Perdas de filhos, entes queridos, divórcio, traição. Porque é um luto. Quando você tem o seu acordo com aquela pessoa violado, você sente que todos os seus sonhos, seus planos precisam ser refeitos. Então, você tem que matar aqueles planos que você tinha anteriormente a essa traição para refazer. Se você vai continuar com a pessoa. Se não vai, se vai ocasionar um divórcio, também é um luto. Exato. E é a dor de um luto. Porque mata-se aquele ideal de eu estar casada, eu estar com parceiro, para recomeçar uma nova vida. E isso é muito dolorido. Muito dolorido. É bem importante também, entrar na pauta de, dá para perdoar a traição? Perdoar é uma coisa, aceitar é outra. Esquecer é outra. Isso, porque tem aquele lugar assim... Eu já perdoei, mas não esqueci. Eu sou vingativa. Isso. E não vai dar certo. Sabe por quê? Porque você vai ficar ali, fomentando na cabeça do outro. Eu sou virginiana, o ascendente e leão. Pois é, e aí a relação não anda para frente. Porque aí você fica ali toda hora pensando... Parada na que tempo? Ó, tá vendo? Mas você fez... Ah, você fez... Eu fico ali fomentando. Então, dá para perdoar uma traição? Se você conseguir seguir em frente, confiando nessa pessoa... Você não vai confiar. Se não... Vazo quebrado, meu amor. Cristal quebrado, colado, não é a mesma coisa, não. Mas dá para elaborar e fazer novos combinados. Se aquele casal compreende o que aconteceu naquele momento... Então, o que no meu mundo particular fez eu me interessar por um outro? Ele precisa compreender aquilo. E aí ele compreendendo, explicar para o seu parceiro. Se esse parceiro compreende, aí é possível fazer novos acordos. Aí entra a terapia de casal. E mais ou menos é importante falar desse lugar. Desse lugar de eu ter a consciência que eu estou naquela relação. Tentando perdoar ou tentando fazer dar certo. Me dispondo porque eu realmente quero. Não por uma dependência emocional. Perfeito. Dependência emocional é a pior coisa do mundo, gente. Mas acontece. Todo mundo já sofreu, já penou por causa de uma dependência emocional. Você acredita que aquela pessoa é um príncipe? Eu já dou uma regra, viu, gente? Eu não sou profissional na área não, mas vou dar uma dica minha, tá? Aí as profissionais vão falar. Pegue uma lista e faça a lista de tudo que você não gosta na pessoa quando você termina. Para com essa mania. A gente termina e fica lembrando só as coisas, ai, o beijo era tão bom, ai, o carinho era tão bom, ai, a gente fazia, ai, meu Deus. Não, esquece. Esquece, amiga. Para, esquece isso. Começa, nossa, ele era isso, ele era aquilo, ele era... Coloca as coisas ruins na frente quando terminou. Mas isso tem a ver com o luto. Quando a gente está de luto, a gente sente falta do que a gente tinha de bom. E aí a gente precisa, exatamente, fazer esse diálogo interno de... Peraí, como era essa relação? A gente pensa que não tem vida pós-término. E tem. Eu sei que demora, né? Porque o luto, cientificamente, comprovado, é dois anos, mínimo. Então você vai ficar sofrendo dois anos. Estou falando luto, luto. Agora, de relacionamento, deve ser também a mesma coisa. Depende de cada um para cada um. Depende de morte, é dois anos, comprovado. Então, assim, quando a gente perde alguém muito querido, é dois anos. Então, assim, a gente tem que, primeiro, melhorar a autoestima. Você tem que começar a olhar você. Exato. Olhar para... Essa coisa da autoestima, ela é muito mais profunda do que a gente acha. Porque antes da autoestima tem a auto-preservação. Não é o externo. Não é o externo. Então, quando eu já tenho um repertório, como você disse, vou ali numerando tudo que eu sofri com aquela pessoa para não... Eu estou criando um repertório. Então, quando eu começo a olhar para mim que eu não mereço aquilo, que eu mereço aquilo, algo muito melhor... Eu vou olhar para o próximo amiguinho e falar, peraí, eu já tenho um repertório de estudo ruim. A gente fica tão exigente, amiga. Não é? Mas isso tem a ver com eu me conhecer. Eu saber o que eu tenho para dar para o outro e o que eu quero receber. Isso é o mais importante. O que eu tenho para dar? Eu só sei me conhecendo. E o que eu quero receber? Essa pessoa tem para me dar o que eu quero receber? Se ela não tem, por que eu vou insistir? Porque eu vou estar insatisfeita? Eu já cometi um erro no passado. É me traiu e eu traí. Eu era assim. É a escalada. É a competitividade. Chumbo trocado não doía. E eu sempre já deixava para mim. Para a menina, a Dora, a outra pessoa vai lá... Aí doía, sofria. Eu já traí com... Traí, não. Terminei e namorei o irmão. Isso é uma violência elaborada. Bem elaborada. Eu falei, foi elaborado. Eu terminei com o meu namorado, que era lá de Minas, há anos atrás. Me traiu, foi o que eu fiz. Terminou o namoro, terminou comigo. Namorei o irmão dele. Minhas super elaboradas. Aí, o que aconteceu com a família, não sei, gente. Estraguei a família, não. O negócio é o seguinte, ó. Era assim que funcionava na minha época. Mas isso há anos atrás, gente. Jovenzinha. E a gente vai aprendendo com o tempo também. Que às vezes esse movimento de vingança, ele é bom na hora e depois segue a vida. Por isso eu vinguei. Eu me senti muito péssimo. Eu estou falando com ele no passado. Porque a competitividade não ganha. Porque não adianta a sua dor, né? No amor. Ó, Sima. Vamos lá, Sima. Galã da Rede Brasil de televisão. Meu diretor. Vou dar um crapo pra você hoje. Paran. Olha como ele tá ligeiro aqui, ó. Rede social da Lê. Fala aí, a gente pode falar em lugar. Tem telefone. Ah, então, gente. Aqui, ó. A Lê é psicóloga e sexóloga. Minhas redes sociais. Mas, inclusive, se me dá uma licença, eu tenho um e-book falando sobre relacionamentos abusivos e dependência emocional. Então, eu vou deixar depois no meu story o link pra quem quiser adquirir. É um e-book bem facinho de ler, então gostosinho. Então, quem quiser, depois eu deixo o link lá no meu stories. E aqui eu falo sobre relacionamentos, sexualidade, educação sexual, que é tão importante no nosso país. Relacionamentos abusivos e é isso. A Bete. Olha, a Elisabeth.maragon. A Bete. Exatamente. Ai, que fotos lindas. É um pouco do meu trabalho, né? Como psicóloga e especialista em terapia de casal e família. Você tem que ser uma delícia ter um psicólogo. É calma, é doce. Ah, obrigada. Na minha página eu tenho alguns vídeos falando de conteúdos, né? Que eu acho interessantes a gente esclarecer. Gente, adorei vocês. Vocês voltam mais vezes? Oh, com certeza. Eu adoro fazer essa roda mais vezes, viu, A Cimar? Obrigada, meu amor. Um grande prazer. Obrigada, viu? Gratidão, gratidão. Pra você que tá em casa, gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Beijo no coração e, ó, três vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz pra todo mundo. Tchau.